Dessa vez não vale chorar, e não vale mesmo, e o Neymar tá em campo de novo, o nosso grande Neymar. Cidra, o que você acha disso? Acho que ele agora tá recuperado, ele vai chutar, chutar, chutar. E você? Eu acho que agora ele tá curado, aquele pezinho dele é um pezinho de ouro. Beleza, meu botafoguense, querido, Mário Jorge. Maravilhoso, Neymar, Neymar. Neymar. Ô Kelly, com o Neymar em campo, o time fica mais aneimado. Muito bem, então vamos a Neymar. Já encomendei meu sorriso, dessa vez não vale chorar, quero ver o mundo gritando, Neymar, Neymar, Neymar. Já encomendei meu sorriso, dessa vez não vale chorar, quero ver o mundo gritando, Neymar. Neymar, Neymar, Neymar. A galera tá ligada, um novo tempo surgiu. Neymar, Neymar, Neymar. Neymar, Neymar. Já encomendei meu sorriso, dessa vez não vale chorar, quero ver o mundo gritando, Neymar, Neymar, Neymar. A galera tá ligada, um novo tempo surgiu. Neymar, 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 Neymar. A galera tá ligada, um novo tempo surgiu. Sonhei com o Tidivirano, em cada ponto Brasil. Sonhei com o Tidivirano, em cada ponto Brasil.